Nossa equipe de reportagem entrou em contato com o Leonardo Borelli, que é advogado da coligação. Ele vai dar explicações em relação à denúncia dos cheques que foi emitido para um trabalhador. Segundo ele, prestou serviços aqui para o comitê do candidato referido. Olha, o que aconteceu de fato foram que os cheques, o problema ocorreu no Banco do Brasil, houve um problema no código de barra dos cheques e esses cheques, em número de, me parece, de seis ou sete cheques, não quiseram ser compensados pelo banco. Nós imediatamente trocaremos o documento, não houve devolução de cheques, unicamente um equívoco do Banco do Brasil, é um problema bancário e nós tomaremos as providências. Assim como nós temos feito dezenas de pagamentos, são centenas de cheques todas as semanas, a lei eleitoral nos obriga a promover o pagamento de todas as pessoas em cheque, algumas pessoas nos exigem pagamentos em dinheiro, mas nós não podemos efetuar esses pagamentos a não serem cheques. Então nós substituiremos essas folhas de cheques e essas pessoas receberão normalmente. Vocês já entraram em contato com o banco, já tem um documento do banco em relação a esses cheques, a esses números de série do cheque? Já solicitamos ao Banco do Brasil, ele nos confeccionará o documento, até porque foi um erro do Banco do Brasil, nós já providenciaremos essa declaração e no mais transcorre normalmente os nossos pagamentos, assim como dezenas de outros fornecedores e servidores que estão aí prestando seus serviços. Obrigado. Obrigado. Obrigado.